Senhor nosso Deus, vamos fazer uma oração de madrugada, vamos clamar seu nome Senhor, receba Senhor nosso louvor e nossa adoração, vamos ouvir um louvor e em seguida faremos a nossa oração, ok? Como a coça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti a Deus, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu irei, quando eu me verei perante a sua face, as minhas lágrimas tem sido meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas que estão ao redor me perguntam onde é que está o seu Deus, mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía e processou a casa do meu Deus, multidão em festa, e eu pergunto em mim mesmo, por que você está batindo minha alma e por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo, esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer pra você, que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no Teu coração me amar e a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grita e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e dançar no Teu amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. O que você sente por mim, amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. O tempo não pode apagar as muitas águas nunca levarão, amor. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me chorará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me chorará Então vem E a queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto E se eu cair E se eu cair Só assim eu não me sinto só E se eu cair E se eu cair E se eu cair E se eu cair A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz O que você me diz Peração 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 Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Peração 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 Se Ele não se esqueceu de Ti, não Ele nunca desistiu de Ti Espere em Deus, confia nele Espere em Deus, descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Oh Deus, amado Nós estamos aqui, Senhor Eu E essa pessoa que está ouvindo, Senhor São tantas coisas para dizer São tantas coisas Para te pedir São tantas coisas Que temos vontade de dizer Que temos vontade de dizer Mas que muitas vezes nem conseguimos Como diz a Tua Palavra, Senhor Nós não sabemos nem orar Nem buscar Nem conversar com o Senhor Ó Deus Somos pequenos demais Nosso amor é ínfimo Somos pecadores Nossos erros são grandes Repetitivos Qual que é a tentação Que temos Em nosso olhar Em nossos olhos Nos escraviza Nos distancia De Ti, Senhor Nossos anseios Nossas vontades Muitas vezes Ou na maioria das vezes Nos distanciam Da Tua presença Dos Teus pés Mas nós estamos aqui, Senhor Insistindo Que queremos o Seu amor Que queremos Te amar Mesmo com todos esses defeitos Com todos esses males Que carregamos, Senhor Da carne Ó Deus Receba, Senhor A nossa oração Receba, Senhor A nossa gratidão Receba, Senhor A nossa alma Os nossos pensamentos O nosso respirar As nossas mazelas, Senhor Mas que Apesar de tantos defeitos O Senhor nos fez Com algumas qualidades E nós queremos aqui, Pai Exaltar As nossas qualidades De tentar De tentar Insistir Em Te amar Mesmo que seja pouco Ou insuficiente Mas estamos aqui, Senhor Para nos oferecer Nos oferecer O nosso amor Pequeno Mas oferecer Porque nós cremos Que mesmo pequeno Esse amor O Senhor recebe E nos faz Grandes Com o Senhor Porque nós sabemos Que o Senhor nos ama Que nós Como igreja, Senhor Somos a razão Da Tua existência Ó Pai Fala com o nosso coração Com o nosso espírito Com a nossa alma Nos ensina, Senhor Nos ajuda A pedir Para que o Senhor Abre as portas Abre caminhos Em nossa vida E que possamos Enxergar esses caminhos Essas portas Ó Deus Ajuda, Senhor Ajuda as pessoas Que tanto sofrem Até porque não Até porque não te conhecem Porque não entendem Que as portas Se abrem Que as folhas Das árvores Caiam ou não Que nossos fios De cabelo Caiam ou não Tudo está Tudo está sob teu controle O Senhor O Senhor O Senhor faz Dos nossos erros Acertos Dos nossos Acertos Suas virtudes Ó Deus Tenha compaixão De nós Assim como Jesus Assim como Jesus Pedimos 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 Que sejamos Que sejamos Uma igreja Formosa Que o Senhor Orgulhe de nós Senhor Apesar dos nossos Defeitos Mas toma Conta de nós Senhor Livra-nos Senhor Do mal Livra-nos Senhor Das tentações Ó Pai Limpa Nossa alma Nossos Pensamentos Nossos Atos Ó Pai Nos faz Crescer Contigo Senhor Acampo Teus Anjos Acampo Teus Anjos Em volta De nós Senhor E nos faz Seguidores Verdadeiros Assim como Mateus Um dia Senhor Chegou Em Mateus E disse Segue-me E ele Seguiu Sem saber Qual era o caminho Qual era as portas O que ele ia fazer E simplesmente Seguiu E que podemos Que possamos Senhor Fazer o mesmo Simplesmente Te seguir Simplesmente Te amar Senhor Queremos só O Teu amor Recebe Senhor O nosso amor Por Ti Senhor E a nossa Gratidão Pela vida Pelo sopro Da vida Pelo respirar O ar Que temos Aqui agora Porque somos Tão pequenos Para que esse ar Se nos faltar Já não somos Mais nada Viramos pó Muitas vezes Damos valor Tão grande Por essa vida Que passamos Aqui na Terra Não conseguimos Entender Que ela é passageira Que é tudo ilusão E que é só O Senhor Dê uma chance A nós Para que aceitassem O Senhor O Teu amor Queremos Que o Senhor Receba O nosso amor Por Ti Senhor Mesmo cheio De defeitos Mas receba Senhor Em nome De Jesus Nós Te agradecemos Senhor Por essa oração Por esses momentos Tão agradáveis Que passamos Aqui Senhor Que o fogo Dessa vela Represente O fogo Da sarsa Ardente De Moisés Que aquele azeite Ungido Que está ali dentro Que ele Represente A Tua presença Em nossas vidas E que a arca Seja o Teu poder Em nossa vida Senhor Obrigado Pai Pela oportunidade De estarmos aqui Orando Te louvando Dizendo E clamando O Senhor É nosso Deus Sempre será O Senhor Está vivo E está no meio De nós Que Seu nome Seja louvado Cantado E adorado Em toda a terra Em o nome De Jesus Pelo sangue Na cruz Derramado Por nós Pelos nossos Pecados Que faça Valer Todo esse amor Derramado Doloroso Por nós Em nome De Jesus Amém Amém